Pois é, pessoal, o Lula criticava tanto o Bolsonaro por conta do sigilo, o sigilo disso, o sigilo daquilo, mas parece que ele gostou da brincadeira. O governo Lula botou sigilo nas imagens dos atentados golpistas do dia 8 de janeiro. Olha que coisa, né? O que será que tem nessas imagens que a gente não pode ver, né? Essa notícia foi sugerida por Helena, Alain Fantoni e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa. A Folha de São Paulo entrou com um pedido pela Lei de Acesso à Informação para obter a íntegra das imagens do dia 8 de janeiro. Porque, você sabe, o governo liberou um pacote de imagens do que aconteceu, né? Das câmeras internas lá do Palácio do Planalto e dos outros órgãos. Isso até passou no Fantástico e coisa tal, fizeram muita bagunça. Mas, por exemplo, uma coisa curiosa. Essa cena aqui, todo mundo lembra do tal bolsonarista que destruiu o relógio lá de Dom João VI, né? Relógio antigo pra caramba e coisa e tal. E todo mundo viu essa imagem. Só que, segundo dizem, esse relógio foi recolocado no lugar. Só que depois vieram outras pessoas ali e quebraram também. Uai, que estranho, né? Então, por que liberaram só essa imagem e não a imagem das outras pessoas? Será que foi justamente porque esse cara estava com a camisa do Bolsonaro? Então, aqui, olha só. Eles colocam aqui, ó. Os recortes das imagens da Câmara de Segurança foram inicialmente divulgados no dia 15 de janeiro pelo programa Fantástico da Globo. Na sequência, todos os veículos de imprensa que requisitaram oficialmente os vídeos tiveram acesso ao mesmo conteúdo que a Globo teve primeiro, né? A Globo está sendo beneficiada pelo governo Lula, vocês sabem, né? Alguma coisa tem ali de acordo desses dois. Mas, enfim. Uma das imagens de maior repercussão, um manifestante golpista usando uma camiseta com o rosto do Bolsonaro joga o relógio histórico no chão, o relógio do Dom João VI no chão. No entanto, fontes que tiveram acesso a mais imagens das câmeras de segurança apontam que esse não foi o único manifestante a vandalizar o relógio. O item histórico chegou a ser recolocado no lugar, mas depois uma nova turba jogou novamente o relógio no chão. O governo, no entanto, preferiu divulgar apenas a imagem do homem com a camisa do Bolsonaro. Ou seja, é lógico que a filtragem dessas imagens se deu justamente tentando associar o máximo possível o Bolsonaro aos atos realizados. E vai ficar pra sempre a dúvida. Por quê? Porque existe a suspeita de que isso tudo aqui tenha sido armado pelo governo. O governo que armou esse ataque todo. Eu já falei pra vocês minha opinião. Eu acho que pode ter tido alguma facilitação pelo governo? O governo Lula queria que isso acontecesse? Sim, lógico que queria. Olha só, pode ter tido mesmo um planejamento nesse sentido. O Lula saiu de Brasília. Ele nem estava em Brasília no dia. Vocês lembram por que ele não estava em Brasília? Ah, porque teve chuvas fortes em Araraquara. Que estranho, né? Ninguém viu isso. Pode ter chovido forte, mas não foi nada excepcional. E, no entanto, o Lula foi lá pra Araraquara pra não estar em Brasília no dia. Todo mundo sabia que ia ter uma grande manifestação ali, né? Então, assim, que teve uma preparação ali pra deixar isso acontecer? Teve, mas, de novo, isso não exime a culpa dos golpistas que foram lá e quebraram tudo. No final das contas, se eles não tivessem inventado essa história, se esse pessoal tivesse cabeça no lugar, tivesse parado de ir pra frente de quartel pedir golpe, isso não teria acontecido. Só foi possível essa armação pra cima deles porque eles continuaram insistindo nesse negócio, né? Enfim, isso aqui levanta muitas suspeitas. Fica muito estranha essa história. Por que que não estão querendo mostrar isso daí, né? Segundo diz o cara, segundo diz o GSI, né? O Gabinete de Segurança Institucional, não pode mostrar porque isso poderia revelar detalhes da segurança do Palácio do Planalto e coisa e tal. Mas, por exemplo, o caso do relógio ali, né? Eles mostraram essa imagem desse cara no relógio lá. Cadê a imagem do cara no relógio? Tá aqui pra cima. Eles mostraram essa imagem aqui. Supostamente, essa imagem, então, ela não revela nada da segurança do Palácio, né? Então, em tese, as outras imagens do mesmo relógio sendo jogado no chão por outras pessoas também não violaria a segurança do Palácio do Planalto. Por que que essas imagens não foram liberadas? Então, foi a pergunta que a Folha fez. Eles perguntaram qual foi o critério pra decidir que imagem que pode ser liberada e que não pode ser liberada, né? E, infelizmente, o GSI retornou que só copiou de volta a mesma resposta inicial, não respondeu nada para a Folha de Segurança. Olha só, foi questionado qual foi o critério dos trechos editados que foram divulgados. E também foi questionado por que apenas o trecho da destruição do relógio pelo manifestante com a camisa do Bolsonaro foi divulgado. Será que, uma vez que outras pessoas também vandalizaram o item histórico, será que eles estão querendo proteger alguém? Proteger alguém que teria aparecido em outra imagem fazendo, talvez, alguma maldade grande com o relógio e que fosse, talvez, um infiltrado do PT lá dentro? Eu não descarto essa possibilidade, não. Isso pode acontecer. Eu não vi nada ainda que indicasse isso. Até aqui, não tem esse problema. E é verdade que essas imagens, embora não sejam divulgadas a público, elas estão sendo investigadas pela polícia. A questão toda é, a polícia, hoje em dia, obedece a Lula. Então, será que vão ser investigadas mesmo? Será que essa eventual facilitação da coisa vai ser investigada? Porque me parece muito óbvio, né? Tanto que teve hoje a prisão aqui da Operação Lesa Pátria, que prendeu quatro PMs em Brasília, suspeito de colaboração ou omissão nos atos golpistas. Eles foram presos por omissão. Olha só o que diz o pessoal aqui. O major, acho que é esse major que ele falou aqui. Um dos majores aqui, ele falou que havia um pelotão do lado do Congresso Nacional justamente protegendo o STF. E esse major teria dado a ordem para esse pelotão sair dali, esse grupamento de soldados sair dali, recuar. E daí, isso que permitiu os manifestantes irem adiante e quebrarem o STF, né? E aí tem duas interpretações disso daí. Uma interpretação que é a que dá o jornal aqui é que, ah, esses PMs todos estavam do lado dos manifestantes. Eles estavam querendo golpe, eles queriam que os manifestantes quebrassem coisas. Essa é a interpretação do jornal. Mas não é a única interpretação possível. A outra interpretação possível é aquela que eu falei pra vocês. Eles queriam que isso acontecesse. O governo Lula queria que isso acontecesse porque, lógico, isso beneficiou pra caramba o Lula, tá? Não deixa de golpista de ser golpista por isso. Mas, certamente, o Lula ajudou isso daí e forçou esse negócio justamente pra aparecer como o grande, ah, democracista em risco. Quem mais interessa esse tipo de discurso, esse tipo de pauta, né? É o PT, quem foi mais beneficiado disso daí. Mas, de novo, não justifica o comportamento desse pessoal golpista de merda que foi lá arrumar confusão no dia 8. É o que eu falei. Esse pessoal, quando... Bolsonaro perdeu a eleição? Perdeu a eleição, ele acabou, né? Agora o negócio é ir pra oposição e batalhar contra o governo Lula, né? Ah, não, ficou o pessoal na frente de quartel pedindo golpe. Porra, esse pessoal, esse pessoal, tudo bem, um dia, dois, você ficar ali revoltado, ok. Mas chegou um ponto ali que, realmente, já tava o pessoal se enganando ali à toa, né? E aí o pessoal desesperado chega nesse nível de desespero e vira massa de manobra pra quem? Pro próprio PT. Foi o que eles fizeram lá. Usaram o pessoal como massa de manobra. Deixaram pouca gente, garantiram acesso a tudo. O pessoal foi lá quebrando as coisas todas e agora pronto. Estamos nessa situação cada vez mais complicada. Cada vez favorecendo mais a narrativa do PT de que Bolsonaro tentou um golpe. Realmente, é muito triste isso. Graças a esse pessoal iludido que ficou em frente a quartel pedindo golpe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.